Fala galera! Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tá certo! Bom galera, é isso aí! O ano de 2016 tá acabando, né? Tá chegando ao final E hoje eu tô fazendo aqui o último vídeo do ano Então galera, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente Por ter me permitido idealizar e estar realizando esses vídeos pra vocês Quero agradecer então a todos vocês, meus puta inscritos Meus 236 puta inscritos Tamo junto aí pro ano que vem, certo galera? E eu gostaria de pedir desculpas a vocês porque eu não pude estar fazendo mais vídeos Devido ao meu videogame ter queimado Mas eu levei ele na assistência, certo? E os caras lá, eles arrumaram pra mim De repente, assim, eu tava jogando Eu desliguei ele e quando eu liguei de novo apareceu uma luz vermelha No botão de power e dava tela preta e não entrava mais Pesquisando, era um erro chamado 0101 E precisou fazer reballing Então galera, eu levei pro pessoal da República Info Games Aqui de Campinas, certo? O estado de São Paulo Galera show No dia que eu levei lá, eles já falaram que ia precisar fazer esse reballing Que é como se fosse um soldado processador que ele tinha escapado da placa E ficou pronto até que menos de 15 dias, que era o prazo que eles tinham dado Então eu quero agradecer aí a toda a equipe técnica aí da República Info Games Cara, vocês são demais Aqui ó, tem o cartãozinho dos caras, certo? Eu vou deixar aí no final do vídeo o contato dos caras O endereço aí pra quem precisar Bom galera, ficaram algumas pendências ainda pra esse ano Porém, em janeiro eu pretendo estar postando aí pra vocês, certo? Eu não deixo de ler os comentários de vocês Inclusive tem um comentário aí no primeiro vídeo Que é do Guilherme CS Ele me pediu um vídeo sobre defenestrando de Diablo 3 Cara, eu vou preparar isso aí pra você E eu queria adiantar que vai ter umas coisinhas aí Sobre a nova atualização que eles vão fazer, né? Que vai ter parece que o Necromancer O novo personagem aí que tinha no Diablo 2 Que detonava Então se prepara que eu vou fazer esse vídeo aí pra você E pra quem gosta de Diablo 3, certo? Eu pretendo também colocar um objetivo pra mim Até o final do ano que vem, certo? Até o final do ano de 2017 Eu pretendo estar com 3 mil inscritos pelo menos Certo, galera? Então vamos aí, vamos divulgar Vamos compartilhar vídeos, certo? Se inscrever no canal e ajudar a gente Curte aí os vídeos, certo? Galera, eu vou também disponibilizar em janeiro A versão 2.0 do meu Option File, certo? Do puta canal Option File Eu vou fazer umas mudanças Que eu vi que é onde eu inseri os times da Série B Era nos times sul-americanos Então eu vou tirar eles de lá, certo? Vou deixar o Atlético Nacional e os times que... Alguns times que estão na Libertadores E insiro os times do Brasileirão Série B Série C em outro lugar, certo? Mas vai estar no Option File Vou também fazer o Asa de Arapiraca Que teve um inscrito aí que pediu Não esqueci, hein? Eu vou fazer Bom, quem gostou curte Compartilha, se inscreve no canal Beleza, galera? É isso aí No final eu vou deixar lá o contato E as informações aí do endereço Da República Info Games, certo? Quem precisar consertar os videogames Xbox, Play 3, Play 4 Os caras mexem com tudo Eu quero desejar para vocês todos Um Feliz Natal, certo? Para vocês e para suas famílias Muita saúde Muita paz Muita alegria Muito amor para vocês Muito dinheiro E muita paciência Muita paciência mesmo Para aguentarem os meus próximos vídeos Certo, galera? É nóis Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo aí E um puta 2017 Para todo mundo Beleza, galera? É nóis Tchim, tchim para o ano que vem É nóis Galera Tchim, tchim para nós No ano de 2017 Tchim para o 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 ano de 2017